Essa empresa que trabalha com a confecção de bandeiras tem 12 funcionários e antes mesmo do decreto do governo do estado ser publicado, já paralisou parte da fábrica e dispensou algumas pessoas. Devido ao decreto, muitas pessoas que se reúnem em evento, então de qualquer forma já está parado. Para nós aqui já recebemos dos eventos que tem que ser feito, nós já temos comunicado que a produção já está parada. Erivanildo conta que em 18 anos no ramo nunca imaginou viver uma situação como essa e que dificilmente algum empresário está preparado para um momento assim. A gente está aí para isso, estamos para segurar, para a empresa, conversar com o funcionário, para a gente tentar pegar uns dias de férias. Incerteza no patrão e também no funcionário. Preocupa muita gente, a gente não sabe como vai ser, quantos dias também vai ser. Preocupa muito. O governo do estado passa a proibir o funcionamento de grande parte das indústrias. Apenas aquelas consideradas essenciais para o abastecimento da população vão continuar funcionando. São elas indústrias farmacêuticas, de higiene e limpeza e de alimentos. Essa medida que o governador tomou com relação a deixar funcionar as indústrias de alimentos, medicamentos, assegura que não haverá falta. Então vai entregar no supermercado normal, então não precisa se apressar, fazer correria, porque a entrega vai estar normal, vai ter um abastecimento normal. Representantes de sindicatos, associações e federações estão em constante diálogo com o poder público em busca de traçar estratégias para amenizar as consequências da crise. Nós não podemos, na hora que sair dessa crise, estar as indústrias todas mortas e os empregos terem acabado. Então temos orientado para não demitir, tentando algumas linhas de crédito a juros subsidiados ou a juros zero para essas pequenas, médias empresas e também as grandes. Então vários tratamentos que nós pedimos ao governo e estamos aguardando essa resposta também. O governador sinalizou através de uma reunião que aconteceu ontem com as federações, um financiamento de 500 milhões, que agora a gente vai acompanhar através desse decreto quais os critérios vão ser disponibilizados a eles. Levamos a proposta ao prefeito municipal, porque agora no final do mês já vence o IPTU, ITU e outras taxas, para ver qual vai ser as providências dele no que tange a multa e como vai ser a quitação disso.